O futuro, junto com as unidades aqui, ele está pensado, foi discutido no CD para terminar, não como uma bolha de algumas pessoas que se isolam para pensar teoricamente o futuro, mas sim como um esforço, um processo social em que as unidades vão estar sendo chamadas, vão estar sendo para um esforço de pensar conjuntamente, a partir das suas expertise, essa visualização do futuro de modo a iluminar com mais clareza o presente. Por 85 votos contra 71 e 19 abstenções, ganhou a proposta de incorporação.